Na, 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 hey Jude! Hoje nós vamos falar dele, Jude Bellingham, a melhor contratação dessa temporada. Então roda a vinheta e bora pro vídeo! Fala rapaziada, Pedrão Fucci aqui e como eu já adiantei pra vocês, hoje nós vamos falar da grande sensação do Real Madrid nessa temporada. Hoje, uma quarta-feira, um dia após de mais uma atuação de gala do Bellingham com a camisa merengue. Ontem o Real Madrid venceu o Napoli por 3x2 fora de casa e o Bellingham, mais uma vez, foi eleito o melhor jogador da partida. Assim como já havia acontecido na primeira rodada contra o Union Berlin, quando ele marca o gol da vitória nos últimos minutos. Ontem ele não marcou o gol da vitória, porque esse foi feito pelo Valverde, em um belo chute inclusive. Mas o Bellingham fez parte dos dois primeiros gols do Real na Itália. O primeiro, uma assistência, em que ele toca pro Vinícius Júnior depois de roubar a bola. E o segundo, em um gol próprio, que ele sai driblando todo mundo com direito à sainha e uma bela finalização no final, que faz o segundo gol do Real Madrid na partida. E ele, assim, o que o Bellingham faz desde que chegou no Real Madrid, em questão de números, é claro, se compara ao Cristiano Ronaldo. São nove jogos, oito gols e três assistências do inglês nessa temporada, que é a de estreia pelo Real Madrid. Ele jogava pelo Borussia Dortmund, optou ir para o Real Madrid. E eu acho que, assim, se talvez ele tivesse ido para outra equipe, talvez o Liverpool, que estava na briga pela sua contratação, ou o próprio Bayern de Munique, ele não estaria tendo o mesmo sucesso. Ele não estaria tão no auge. Porque, não que ele jogaria mal, acho difícil que o Bellingham jogue mal hoje em qualquer cenário, tá? Mas eu acho que ir para o Real Madrid ajudou muito ele, porque o Carlo Ancelotti não propõe esquemas de jogo que valorizem apenas o coletivo, entende? Ele não abre mão da individualidade do jogador pelo... Um pouco de calor aqui, tá? Me desculpe. Ele não abre mão da individualidade do jogador pelo esquema. Pelo contrário, ele muitas vezes abre mão do esquema pela individualidade dos jogadores que tem. Isso aconteceu no Milan, quando tinha Kaká, Sidov, Pirlo, o próprio Shevchenko. Aconteceu no Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema. Ah, depois, novamente, no Real Madrid, agora, quando venceu a Champions League, com Vinícius Júnior, Benzema. Enfim, ele... o Carlo Ancelotti propicia que os jogadores exponham as suas individualidades, né? Sem aquela obrigação tática. E o Bellingham, jogando hoje, como jogou hoje e vem jogando durante a temporada, como um meio atacante que pisa bastante da área, muitas vezes na formação de ataque do Real Madrid, que joga com dois atacantes hoje, o Vinícius Júnior pela esquerda e o Rodrigo pela direita, muitas vezes no ataque eles dois abrem, como já é de costume, e o Bellingham faz aquela posição de centroavante. E já decidiu quatro jogos pelo Real Madrid em La Liga, marcando o gol da vitória, além de assistências, enfim, decidiu o jogo de Champions também, como eu já disse, na primeira rodada contra a União Berlim, e vai se desenvolvendo de uma forma, cara, que é muito bonita de se ver, porque, claramente, ele é um madridista, já afirmou que sempre torceu pelo Real Madrid, e a contratação dele veio num momento muito importante também, né? de transição do clube, com muitas saídas de jogadores mais antigos, né? E os que ficaram, vão ficando mais no banco ali, o próprio Cruz, o próprio Modric, e o Bellingham chega para ser protagonista, né? Hoje ele divide esse protagonismo com o Vinícius, mas, assim, sai o Benzema e o Vinícius não vai tomar essa responsabilidade sozinho. Tem o Bellingham ali, que é muito jovem, assim como o Vinícius, e provavelmente devem carregar esse Real Madrid pelos próximos anos, o Bellingham que custou aí mais de 100 milhões de euros, mas só é caro quando não vale a pena. Por tudo que o Bellingham já tem entregado, e que pode entregar por tantos anos, pagar mais de 100 milhões nele é barato, é barato. Por tudo que ele pode entregar, por tudo que ele pode fazer, e, assim, dado a, principalmente nessa temporada, a escassez de elenco do Real Madrid, que tem poucos atacantes, principalmente, se o Real pensa em conquistar alguma coisa nesse ano, depende da saúde do Bellingham. Que ele esteja em todos os jogos, que ele dispute todas as partidas, porque tem sido essencial e vai continuar sendo por todo o tempo que permanecer no Real Madrid, mas, principalmente, nessa temporada que o Real está em adaptação, desde que perdeu o Benzema e não repouso. Quem sabe, na janela de inverno, o Real Madrid possa conseguir trazer um centroavante melhor que o Roselú, e o Bellingham não tenha tantas obrigações ofensivas. Mas, enquanto isso não acontece, ele é indispensável para qualquer sucesso que o Real Madrid almeje nessa temporada. Jude Bellingham, né? Na, 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 na. Ei, Jude. Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Fui!